Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Pra quem não me conhece, meu nome é Anderson Fonseca, eu estou responsável aqui pelo canal Fonseca Bus Spotter E hoje nós estamos onde? Rondonópolis Um dos rodoviários mais pedidos aqui no canal para serem feitas vídeos de movimentação aí, beleza? E hoje você vai acompanhar aí como é a movimentação aqui do terminal rodoviário de Rondonópolis Beleza? Vamos ver aí o que tem pra nós Bom gente, essa aqui é a entrada principal da rodoviária, que é onde ficam os guichês E aí, as empresas que operam aqui são o Brasil, o Verde, só acho que o Verde está paralisado Temos a Lopes, a Util, Novo Horizonte, Contígio, Valtor E a São São Luís acho que está paralisado também, se eu não me engano A Mota, que agora vai ser Total Aí aqui junto, no bichê da Andorinha, temos o Bebedor também O Expresso São Luís Também o Roderotas, Eucatu, Ouro e Prata, e lá no fundo Itamaraty, que é o último E aqui também tem, ó, uma loja de conveniência E lá no fundo, não vou mostrar pra vocês, tem uma farmácia E aí, pessoal, saindo aí esse Mascarello, acabou de chegar de Primavera do Leste Mascarello aí da Bebedor O carro é o 2139, que estava fazendo a linha E está chegando aqui um carro da Bebedor Carro 2140 Ali o letrinho dele está desligado Se não me engano, esse carro, ele é um SMT Vou colocar uma fotinha dele aqui Aqui do lado, ó Pra vocês estarem conferindo Aí, mais um carro da Bebedor aqui Esse aqui é o 2141 Com certeza, esse é um Pedra Preta Com certeza, né? Bom, pessoal, aí está chegando O carro da aviação Mota Este aqui é o Criabalondrina Criabalondrina Carro aí, o 18, o 014 Infelizmente, o nome Mota vai ficar difícil de ver, né? Não sei se vocês estão acompanhando por aí Mas Mota agora vai ser o nome Uma empresa chamada Total A Total, se não me engano, é lá do Nordeste Então tem vários carros dela Que estão lá pro Nordeste Para os VDs Que estão fazendo a plotagem lá Com a nova identidade visual da empresa Inclusive, vou estar deixando Aqui pra vocês Como que está sendo essa identidade visual lá Então está saindo aí Esse carro da Livreira Fretamento e Turismo Só não tinha identificado ali Qual o serviço que ele está fazendo aí Pra alguma empresa Algo do tipo assim Mas está aí o registro do carro pra vocês Está saindo também o carro da previdor Carro 2139 Está sem identificação ali do destino Aí deve ser aqui Primavera do Leste Campo Verde Essas cidades aqui da região Vem aí desfilando na sua tela Bota aí com destino a Londrina Valeu Estou ali cumprimentando a gente E aí que está chegando aqui É o Andorinha Cuiabá, São Paulo No horário aí das 8 horas Saiu lá de Cuiabá Está passando aqui em Rondonópolis agora São, vou ver o horário aqui certinho 11h30 da manhã Ih, está saindo aqui agora Rondonópolis Este carro aí da Novo Horizonte Vamos ver certinho Acho que ele está indo Este é Rondonópolis Está saindo aí pra Cuiabá agora No horário Aí das 11h37 E olha só quem está saindo ali Esse Expresso Arapiraca Aí a serviço da Transbrasil Só não sei te falar a linha que ele está fazendo, hein A hora que chegar aqui mais perto A gente vai conseguir enxergar melhor aí Aqui é uma linha longa e tal Com certeza Mas Vou deixar aí registrado Porque é muito bonita essa voltagem Deste carro aí, hein É, está sem ali itinerário Sem nada Então a gente não vai conseguir falar Qual que é o A origem ou o destino desse carro aí Mas Aí o registro é do mesmo Os carros aí da Transbrasil Bonito, hein Da Expresso Arapiraca Quem está saindo aqui agora É o carro aí da Andorinha Que iniciou a viagem em Cuiabá Às 8h da manhã Este aqui é o Cuiabá, São Paulo Bom, a gente tem o carro Um motorista de comprimento A gente está no 7326 Quem está chegando aqui É um Ouro e Prata De Porto Alegre Para Santarém Aí um G7 Paradiso 1350 O carro é o 651 Bom, gente Aqui está saindo Esse carro aí da Andorinha Esse é o Cuiabá, São Paulo No horário aí das 9h E aqui também está um Ouro e Prata Que a gente viu chegando ali Está seguindo a viagem para Santarém agora E chegando aqui O carro aí da Aviação Marlin Esse está fazendo aí A linha Aripuanã Aparecida de Goiânia Que no caso é Cuiabá, Goiânia Se você ainda não acompanhou o vídeo Que eu fiz aí a bordo da Aviação Marlin Vou estar deixando aqui o card para vocês Estarem acompanhando Bom, pessoal Se vocês viram aí Agora a gente viu aqui Veio para a plataforma Vocês viram A chegada do carro aqui da Aviação Marlin Que é o carro aí de Bicelé Que está servindo a Aviação Marlin, né? Bom A gente almoçou aqui na rodoviária de Rondonó Do restaurante aqui principal Respeito de preços é R$ 55,90 O valor do prato No quilo Mas também tem a opção de prato feito Só que eu esqueci como opção O valor Mas tem essa opção aí também Para você, tá? A comida boa, bem saborosa Eu estava pesquisando aqui Alguns restaurantes aqui perto Através do Google Maps Eu vi aqui também uma marmitaria Que estava fazendo a prato feito Mas estava com uma observação lá Que fechada Então eu preferi não arriscar lá Porque é uns 500 metros daqui Eu vou aqui invertinho Mas eu só pongo quente, né? É isso aí, pessoal A gente vai terminar aí de acompanhar A movimentação rodoviária aqui De Rondonópolis Hoje Vamos ficar aí Até um pouquinho Até o final da tarde Beleza? E agora aí São Duas horas da tarde Vamos aí acompanhar Mais um pouquinho Na movimentação Vou mostrar aqui para vocês Estou escuro Quem é que está aqui Num carro aí Da Novo Horizonte Está indo para Cuiabá Beleza? Bom, quem vai sair É esse Itamaraty aí Esse são 7.200 Só confirmar o itinerário dele ali Ele é o de Cuiabá Para o José do Rio Preto Isso mesmo? Isso mesmo Cuiabá São José do Rio Preto São Itamaraty Estão chegando Aí o TT Daí o caderno Esse é o velho Cascavel Cascavel Rio Branco É isso Vou confirmar para vocês Está colocando Aqui na descrição Desculpa se está ventando Um pouquinho Mas estão formando Um tempo de chuva aqui Beleza? Bom Quem vai sair agora E Continuando a viagem É esse carro aí Da aviação Marlin E vai continuar a viagem Até Goiânia Vamos fazer uma mamógora ali Fazendo um desfile aí Olha que show Máquina Que máquina Está indo Vindo aí para Goiânia Motorista ali Compreta na gente Wagner Também aqui Eu do outro lado Temos aí o motorista Da Pevidor Que trouxe a gente Até aqui Até Rondonópolis E vai aí Voltar para Cuiabá Bom pessoal Agora é a hora De outro abraço aí Do canal Que eu sempre anoto Anoto mesmo Olha lá Vou deixar um abraço aí Para o Alan de Cáceres Alan O Jamaraty que passou aí Ofereço para você Meu jovem Também é o Jorge Luiz De Maringá No Paraná Também é o Geo Rei de Londres Olha o nosso canal Está internacional aí Show de bola Também é o Elitão Silva De Brasília O Elitão que a gente Chamou lá no Instagram Tirando uma dúvida Sobre aviação Marlin Então a gente Não conseguiu ver ele Lá no dia que Ele estava Com o carro aí O 2032 A gente tirou uma foto lá E mandou lá no Instagram O Elitão Forte abraço aí para você E também é o Patrick Post Que conversou comigo Lá no Instagram Lá no direct Tá pessoal Caso você quiser Conversar comigo Gente Só mandar um direct Lá no Instagram Que a gente bate um papo lá Beleza? Valeu Ah Manda assim aí Fala aí de onde você está falando Escreve aqui nos comentários De onde você está falando aí Sua cidade Sua região Beleza? E lá se vai o carro Que trouxe a gente Trouxe eu até aqui Rondonópolis hoje E volta aí Para a filha Valeu E olha só Quem está filando aí Na sua tela Que é o Andorinha Este aqui é o São Paulo Cuiabá São Paulo Cuiabá No horário das 15 horas Está filando aí na sua tela Chegando também mais um carro aí Da Andorinha Este aqui é o Cuiabá Campo Grande O horário aí é o semi-leito Carro aí com 38 lugares Com esse semi-leito aí Também vou deixar um abraço Para o Thiago Almeida Panzaça aí de Andorinha Está aí o Cator saindo Eu tinha falado para vocês Que ele era Cascavel Rio Branco Mas não Está aí Está vindo de Rio Branco Indo para Cascavel É o contrário Está vendo isso O carro O carro é o 4820 E vai o Andorinha Agora sentido Cuiabá Este aqui é o São Paulo Cuiabá Está sentindo agora Acabou com a Mato Grosso A polícia ali Fiquei com a gente Olha aqui também Show de bola Bom, estou chegando aí um carro aí, um G7 da Chavante Não consegui enxergar ali o itinerário, mas vou colocar para vocês aqui na descrição Estou continuando a dar algo certo desse carro aí Chegou aí também esse Expresso Wizz Esse que é o Recife Alta Floresta Temos aí um carro aí da Eucatur Vamos ver aí o itinerário dele Está travado, não deu para ver Eu vou colocar na descrição aqui para vocês o itinerário do carro Beleza? Esse aí que é o Cuiabá-Campo Grande No horário aí das 11 horas da manhã Saindo lá de Cuiabá Estou partindo aí para o Cuiabá-Campo Grande Carro aí semi-leito Olha só quem está chegando O carro útil Com tema futebol Esse Vamos ver de onde quer Para onde Ah, esse é o Rio de Janeiro Cuiabá O novo horário aí que está tendo nessa linha Olha só quem está chegando aqui Olha só quem está chegando aqui também de novo Chavante Esse é o Rondalópolis Goiânia Só lembrando aí que em breve também pessoal Teremos vídeo aí de movimentação Da rodoviária de Barra do Garças Que é onde a sede dessa empresa Chavante, hein Em breve estará disponível aqui no canal Em breve estaremos indo lá Tem mais um carro aí da Eucaturo Agora é um G7 1200 Série 47 Vamos só conferir Quem é você Qual é o seu itinerário Você que é o Cascavel Sinop Esse é o Cascavel Sinop O carro aí é um 47,24 E chegando aqui Mais um carro aí da Previdor Ih, olha só quem chegou aí, olha só Gontijo hoje veio de buscar, ó Esse carinho da Gontijo Carro 12,490 Lindo demais, hein E aí, pra ficar melhor A filmagem, as fotos Olha só que Chuvinha caindo aqui Em Rondonópolis agora Só pra dar aquele Charme a mais nas fotos E no vídeo, olha Esse aí que a gente Já falava aí De ver qual é o itinerário Está na Finop Cascavel E mais um Gontijo na área Esse que é o Porto Velho São Paulo Ah, deu uma caidinha aqui Desculpa aí, pessoal Dois Gontij Um do lado do outro Chegando também Mais um carro ali Da Eucatur Dessa vez aí Que é o Arituanã, São Paulo Isso mesmo De Arituanã para São Paulo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, pra ficar melhor A CIDADE NO BRASIL TUDANIA A CIDADE NO BRASIL Olha, eu acho que hoje nós batemos o recorde de Andorinha em um único vídeo, hein? Pelo menos pontos aqui foram... sei, foram 5 carros de Andorinha 4 DDs e 1.200 aí Esse aqui é o São Paulo Piabá Aí no horário das 15 horas Esse aqui é via Campo Grande O carro aí é o 7.322 O carro aí é o 7.322 E agora é o Oscarzinho da Gontijo Ainda também é o Chavante aí, com destino a Goiânia O carro 1900 e um G7 Scania Bom, tá saindo aí o outro Gontijo Agora o G7, que é o São Geraldo Só uma observação aí Sobre... Sobre o Oscar, gente A linha certa dele é a Cuiabá, Belo Horizonte Uma linha aí que estava desativada E que agora voltou ativa novamente Aí o motorista ali dando um joinha ali pra gente Olha que coisa boa Meu, uma boa viagem aí pra ele E quem tá ali também agora é o Lopesul Chegando aí de São Paulo O Sinop Vem ali mais um carro aí O Catur Esse aí que é Pós-Iguaçu Sinop O que é isso? O que é isso? E olha só quem tá chegando ali O carro aí da Bebidora O LB Preto Um dos mais focos lindos aí da empresa Esse que inclusive vai ser a minha carona hoje Volta pra casa, hein? Tá chegando aí de Cuiabá E vamos lá pra dar o desembarque E vamos lá pra cá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me segue lá no Instagram pra você ficar sabendo de tudo, hein? Valeu! Tchau, tchau.